Bom pessoal eu sou Maílson e hoje gente eu tenho que fazer algumas coisas assim porque a internet tá cravando não é? Se tá cravando essa é a hora Então falando nisso eu tenho que ir de Phoenix que mano a Phoenix é uma das frutas mais rápidas aqui no Bloxhoods e mais usada pra curar e até só lá o melhor e pra os os players que não tem logia Se eu for Buda meu irmão sinto muito mano você vai ter que cronforma em slum UV Dark Oxe vai lá me deu Tá aí ficando louco é É falando nisso tem a mesma coisa que eu fome se alguma É tá indo aí dando pelo eu diablo Aqui minha gravity cam minha gravity cam aqui vou usar meu instinto de recuperação beleza e usar aquele 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 azulzinho aí Então é melhor a gente correr porque senão meu amigo ficava muito ruim mano Sapéu de o vermelho Sapéu de o vermelho Ok beleza Uou, quase Transformando em Zoan Opa, eu desviei, viu? Uma luta, uma batalha, sei lá Uma batalhão Opa, ele desviou, cara O que é isso? Pronto, acertei o tiro Não Meu Deus Onde que veio? Opa Opa, tá doidão Trompa humana em Zoan Não vai dar nunca Porque senão ele acaba, mano É melhor eu ir pro outro lado, mano Uma dimensão foi gerada Que dimensão é essa, mano? O que tá falando? Pronto, agora sim, mano Não, montanha não! Montanha não! Trompa humana em Zoan Nunca vai me deter Não é meu problema, viu? Tá me ouvindo? Se for meu problema, meu amigo Eu não sei o que vai acontecer Deveria ir rápido Olha aquele passarinho, mano Que tem Olha aquele passarinho Ih, eu transformei Zoan, mano A Zoan Mítica é rápido, mano E não Ela é um Ela é uma Zoan Que Que é uma Zoan de ave Pronto, cheguei aqui Uhul Eu sou o runner Ele nem consegue mais correr Bom, eu vou dar nota 9 Pra Pra eu poder ser Pra eu poder ser runner, mano Então, chega de enrolação Vou poder farmar Vou farmar lá na Lá na Lá na ilha das cobras, mano A dimensão desapareceu Mano Vai ajudar Aquele carinha Vai Ainda bem que Não vai me ajudar Problema 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 Uhul Quase eu ajudei Beleza Epa Eu tomo Ate de tiro Cara Para Viu amigo Para Deixa eu farmar Com esse carinha Mano Não Você está de brincadeira Cara Eu só queria A azul da Buda Hoje Cinco minutinhos Bom Era Eu ia esquecer Ligou o cu Lá Bom Agora sim Eu tenho muita potência Mano Agora somos fera Mano Eu tenho que usar o hack da observação Eu tenho que usar o hack da observação Buda Eu queria falar um negócio Buda 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 Tá legal Ele não tá falando Já 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 Eu vou pegar uns baús Beleza E ver aqui E beleza Cadê o Uau É A gente pode derrotar os Buda Usas Assim De dedinho Por que a gente não luta pelo menos Bom Ele não quer lutar Porque seu PVP tá Desativado mesmo E pega da crise da ilha Bom Eu espero que não seja Tá demais Beleza Aqui eu usei algumas ravens Beleza É um monte de dano que eu tenho Olha só Falando nisso Eu tenho que fazer alguma coisa Sei lá Eu não me engano Eu tenho que fazer os combos mano Bom Os combos que você deve fazer pra Fonix É o Z Quer dizer O C O X Que é a da Bingala A repiração do Gragão Que é o Que é a chama do Gragão O canhão E também O Z Do Da Bingala Os piratas estão aproximando do castelo Caramba Caramba Nem me chamou pra derrotar mano Deixa eu ir aí Eu gastei muito fragmento Eu não sei mais o que eu fazer Eu espero que dá Eu espero que seja tarde demais mano Só faltam mais de 30 segundos mano Vai para de enrolar vai A única coisa que eu gosto Opa Tá parecendo muito Tanto pelo menos assim Epa Eu não consigo Não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Caraca Eu não sabia que dava mais dano ainda Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não Caraca Perdi mais recompensa do que nunca mano Eu não consigo 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 É claro que eu tenho que conseguir O Estilo de luta Desse carinha aí Que eu Que eu Infelizmente saberia Quem é o nome desse Sei lá Fosse assim Eu também Não, não, não Eu acho que é um Um Não, não, não Eu Eu errei de nome Eu não sei mais o que fazer Falando nisso Eu vou poder a farmar Na isso Eu vou farmar bastante Bastante, beleza Enquanto isso Eu vou farmar Pra ninguém aparecer Nenhum Nenhum boss aí Falando em boss Como eu poderia derrotar Pelo menos Olhe como eu sou Pro Exatamente por causa do meu hack mano Davi Sebastião Naquela vez que eu derrotei o Budaúza Aí ele ficou sem energia Epa Epa Não consegui Tá Beleza Vou conseguir farmar Não sei o porquê Então falando nisso Deixa eu ver se eu vou farmar assim Tô louco ou não Eu provavelmente queria Opa Parece que sim Vou conseguir lá embaixo Só tô conseguindo O hack toque de observação Eu acho que já ativou o comando Do hack Ok Fui muito rápido Ok Só usar Mas outra vez Não tive sucesso Beleza Só derrotando esses carinhas Beleza E para chegar no level 1650 Eu tenho que farmar bastante Mais um tempo todo Para poder desbloquear o melhor aventureiro de todos os tempos Então para isso Eu não deixei isso acontecer Beleza Pronto Consegui farmar Mas então pessoal Esse foi o vídeo Eu acho que eu tenho gostado desse vídeo aqui Tão longo Mas então pessoal Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau